Ok, temos um difusor com eucalipto, água de spa, velas recarregáveis Eu acho que o Bill vai relaxar Agora só precisamos do Bill Onde é que estão as minhas roupas, Lu? Quando saí do ducha, a única coisa que encontrei foi este bilhete a dizer para vir a esta caserna Com um roubo que, obviamente, é de criança Bill, bem-vindo ao teu dia de cuidados pessoais Estamos aqui para satisfazer todas as tuas necessidades Eu necessito das minhas calças Eu nunca mostrei tanta pele É horrendo Então relaxa e desfruta do spa dos teus sonhos, amigo Anda, deixa-me demonstrar Primeiro, rodelas de pepino para hidratar os olhos e reduzir o inchaço Depois, música calma para baixar a tensão arterial A música pode mesmo baixar a tensão? Não sei, demasiado relaxada para querer saber E tu chamas a isto relaxante Vegetais na cara e pernas todas ao leu Sabes o que mais? Experimentemos uma máscara facial para rejuvenescer os sentidos O que é? Desculpem, malta, mas eu não vou fazer nenhuma destas coisas tolas Se precisarem de mim, vou estar a tusquear ovelhas com calças Porque sou um cavalheiro, sim? Acho que o Bill vai ser mais difícil de vergar do que pensei Vamos ter de mudar de estratégia Oh, esqueci-me que ias usar essa coisa Continua a divertir-te com o acampamento Kikiwaka No Disney Channel